Música Snapseed é o nome do programa A gente vai, como eu já tenho instalado, eu tô aqui no Google Play Mas eu já tenho ele instalado Então a gente vai abrir A gente vai clicar no maisinho e já vai jogar para as nossas fotos do celular Aqui a gente vai simplesmente escolher uma foto Para poder estar editando essa foto No caso aqui eu vou escolher essa foto aqui Ó, reparem que aqui embaixo já apareceu alguns efeitos Ó, aqui na parte de baixo ali, ó Que são efeitos que eu particularmente não uso Mas também tem essa opção, tá? Geralmente eu faço o seguinte Eu vou em ferramentas ali no meio Vai aparecer várias ferramentas, tá vendo? É muita coisa, muita opção, gente Que tem para mexer ali, aí nesse aplicativo Eu vou sempre ali, ó Em HDR Escape Eu vou clicar E vai aparecer esses efeitos aí, ó Efeito Natureza Efeito Pessoas Efeito Leve E efeito Intenso Geralmente o que eu mais uso aqui, ó É o Natureza ou Pessoas Hoje eu vou deixar o Pessoas Se você clicar na tela segurando Ó E puxar para a esquerda Reparem que lá em cima, ó A intensidade do filtro diminui Se puxar para a direita Aumenta a intensidade do filtro Tá vendo? Basta clicar em cima da foto E puxar para a esquerda Ou para a direita Ó Viram? Eu vou deixar no meio ali, ó A intensidade do filtro Aí eu clico lá na flechinha Ok? Agora nós vamos em ferramentas novamente Na primeira fileira ali mesmo Lá na terceira opção Vai ter seletivo Uma bolinha escrito seletivo embaixo Vamos clicar em seletivo O nosso seletivo foi ativado Agora para a gente fazer a nossa edição Vamos clicar ali embaixo No sinalzinho de mais E agora clicamos onde queremos mudar a nossa cor Onde queremos dar intensidade Ou escurecer Ou clarear Ou deixar mais forte A cor da nossa foto Eu vou mudar a cor do céu aqui, ó Eu quero que deixe ele mais intenso Mais vivo Que geralmente eu gosto da foto mais saturada Mas os outros aplicativos Não permitem separar Assim as partes que a gente quer saturar A saturação Se você colocar muita saturação Geralmente fica laranja A pessoa Esse aplicativo não Esse aplicativo você tem a opção de escolher Onde você quer a saturação Então clicamos na imazinha Clicamos onde queremos Agora mais um segredinho A gente vai clicar em cima da foto Segurando E ó Diminuir e aumentar Tá vendo essa parte em vermelho Que tá ficando Eu posso ampliar e posso diminuir É a parte onde vai mudar a cor Seja o que for Que eu for mexer Brilho, saturação, estrutura Qualquer coisa Vai mexer toda essa parte vermelha Tá vendo Então tá certo Aí agora ali Eu clico de novo na tela E movo o dedo pra cima E pra baixo Ó Assim eu vou achar Brilho, contraste Saturação e estrutura Então Essas são as ferramentas Que eu posso mudar ali Eu vou em saturação Aí vou clicar de novo na tela E fazer o joguinho da esquerda e direita Se eu puxar pra direita Aumenta Se eu puxar pra esquerda Diminui, ó Tira a saturação da foto Como eu quero deixar a foto Com bastante saturação Bem viva mesmo Então eu aumento Não vou deixar 100% Pra não ficar tão artificial Vou deixar 90% Aí agora eu quero mudar A cor do verde ali do fundo Vou clicar no maisinho ali de novo E clico em cima do verde Faço a mesma jogada, ó Onde eu quero deixar A cor Ali no verde Tá vendo? Vai mudar toda essa partinha vermelho Aí clico de novo Pra cima e pra baixo Vou em saturação E clico pra aumentar Pra direita Reparem que o verde ficou bem intenso ali, ó Agora eu vou clicar de novo no maisinho E eu quero mudar a cor da grama aqui de baixo, ó Essa parte Vamos em saturação e aumento também O chão aqui também, ó Posso também mudar a cor Deixar mais intenso Saturação e... Agora ali, ó Na gente ali As pessoas Ó, o vestido Tá vendo que tá pegando o vestido? Também posso dar Uma cor mais intensa Mais viva pro vestido E no rosto ali, ó Quero dar um pouco de brilho, gente Tá vendo? Olha a diferença que ficou a nossa foto, gente Aí eu vou ali Na flechinha Pra dar ok E, ó Se eu clicar segurando em cima da foto Vai mostrar o antes Quando eu solto Mostra o jeito que tá agora Então, olha o antes e depois Fica muito bonito Eu gosto Eu, particularmente Eu gosto de fotos bem vivas Assim, ó Bem... De cores bem intensas Então, olha a diferença É claro que aí você pode deixar menos Menos colorido, né Mais colorido também Reparem que eu não coloquei 100%, né Então, ó Pra mim já tá ótima a foto Agora eu vou ali Em exportar E salvo Viu? Eu vou dar só mais um exemplo aqui Pra vocês Fazer as mesmas coisas, ó Só pra vocês verem Que realmente Vale a pena esse aplicativo Ó Tô fazendo as mesmas coisas Que eu fiz no outro Na outra foto Só pra vocês verem mesmo, ó Ó Olha o antes E olha o depois, gente Tá vendo? Dá um up na foto É muita diferença, né, gente? Então Aí vamos lá em exportar E salvamos a foto É isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa diquinha Um beijão E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí Dessa